Aplausos 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 Hey Aplausos Aplausos Pria Aplausos Música 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 . . . Welcome to Lake Arrowhead. We're still in California. The weather is about 60 degrees. Sunny and hazy. Wind are about 15 miles an hour. A visibilidade é bastante boa. Eu estou aqui com a minha família, minha filha, minha filha. Estão snackando agora. É Charlotte's jogurte-time. Ela está com o jogurte e uma banana. Não há muito a fazer aqui, além de ir no parque, o Mackay Park. Há muitas boas na parte do mar. Eu acho que, pelo menos, essa parte do mar. Uma parte do mar, e o resto do mar, é nature-made. Uma parte do mar, e aí é um caminho. Hiking trails, mas não se vê. Essa é a caminho, não é um caminho. Hiking trails, lá em frente de nós. É um caminho, não é um caminho. Onde está a rua, não é um caminho. Onde está aqui, na segunda-feira. It's a beautiful day It seems they're working in McKay Park in and around it I believe they're expanding There's a lot of work that is right in front of us right now that's being done but as far as the picnic area is concerned there are no barbecue pits here perhaps for obvious reasons the fact that the winds are a little bit too high I'd say and the fire could escape As far as a play place for children this whole place is very accommodating for kids My little baby is having a great time Hey Charlotte Charlotte will turn any place into her play place and her playground even a place such as this picnic area where there's nothing but tables and seats and Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Olha as waves from a far, from a safe distance with a baby, and certainly even with an adult, it's advised. We do have a lifeguard on standby, and multiple lifeguards actually. Still, we don't need to make them work hard. Let's keep them safe and ourselves. Let's keep them safe. 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 Tchau, tchau.